Isso aqui é um vídeo do Kava Você vai pra onde, fio? Boa, boa Não, hoje a alícia tá fechada já Tô gravado nele, tá na pedra ali mesmo Tá julgando em cima Eu até desativei as donate pra não chegar a notificação, pro cara nos fingir de bobo Eu já deixei até fixado aí pra não mandar Não, qual da frente do Neto? Beleza Tá mais um não? Nossa Boa, caralho Tô vazando Tô pôr na pedra, tava Eu até era frente do Kava, avião Tô puxando alguém no Kava, eu acho Pra atacar essa gaya não, Kava? Deu hit Boa Nossa, era a ANSI Rasgou, rasga Cavalo Tá aqui, viu Kava? Eu não vou mais pegar Deu hit Vou pegar um morro aqui de cima Tá até embaixo? Não Cuidado disso Vou passar danada, limpada aqui no morro, só pra garantir Não, não, passa Passa aqui Matou não, rapaz, tá indo embora Mentira Tem quase que ele tava na câmera do Cincy Eu dei hit nele também Ah, o Cincy? Não Parceiro, o cara sangrou vermelho Amarelo e viado O cara... Ah, nem fudendo, cai full cover, véi Acaba pegando a guarita, véi Desmota aí, acaba Cuidado Mataram a Black Não, mataram tudo Pera, eu vou, eu vou Pode me relar aqui nesse cara também, véi Tô indo Ah, ele vai levar bem na passagem, quer ver? Ai Caralho, ele tem a mochilinha mais top do mundo, véi O cara bateu, o Tano tá puto Toma, que é teu aí, ó, receba Que o saco de outro, rapaz 1x1 Ah, só o cover Ah, só o cover agora É você, é você, cabra Ai, deletado Mais tu, cabra Tá DBS, ele Ai, tá DBS, ai Ai Ai, corre, ele tá DBS Corre Chegou, já? Oh, caralho Ai Mas, ele tá DBS Recarregando Vamo 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 É muito, mano Porra, viado Jogou muito Era Ever, mano Era Ever, mano Pode ter jogado Pode ter jogado algum carassolo aí, véi Ó Cuidado Agonia, né, velho A TRM tá full A TRM tá full Não, não A TRM tá full, provavelmente Pai, mas qual que é a atitude do vídeo? Ah, o in-campo Tem desganhado Vai matar mais dois Acho que não tem mais, não Três caras Que isso, Cava? Caralho, monstro Monstro Que isso, Cava? Sim Só a quarenta tá safe, viu, Cava? Ele não tá safe, mano Posso jogar de carro, Cava? Não, 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 não O Cava tá fazendo a gaeda, ó Melhor de carinha aí, já Aí, ó É teu, Cava Deu dano pra caralho Beleza Caralho, viado Viado, viado O Cava é muito bom, viado 10 kills Jogou muito, Cava mesmo, véi Tá que pariu Caralho, viado Caralho, viado Graças a Deus Pô, isso é muito foda, mano Quando os parceiros, assim, ficarem, ó Te colocando pra cima, né? Pô, isso é muito da hora, véi